Salve pessoal, tudo certo? Estou iniciando mais um vídeo aqui no Tática Didática. Hoje o assunto vai ser uma projeçãozinha do confronto entre Atlético Mineiro e River Plate, que é o confronto da volta nas quartas de final da Libertadores. Mas antes de iniciar o vídeo, como sempre, eu peço para vocês se inscreverem em todas as nossas redes sociais, que estão aqui embaixo, todas elas descritas. Se inscreve aqui no YouTube, é uma semana de Libertadores, vai ter bastante conteúdo legal, vai ter live pré e pós-jogo, textos no Instagram, no Facebook, análise de jogos no Twitter, então se inscreve em todas para você não perder nada. Bom, mas iniciando para a gente falar sobre o jogo, eu vou compartilhar como de praxe alguns frames do jogo passado, para a gente ter embasamento de como podem jogar as duas equipes. No jogo passado, até metade do primeiro tempo, o time do Atlético vinha jogando bem. O River Plate iniciou a partida marcando numa linha alta, para dar dificuldade nessa saída de bola do Atlético Mineiro. A gente consegue ver que, como o Montreal já não faz mais parte do plantel do River Plate, nessa partida jogou o casco, e o lado esquerdo do ataque do Atlético Mineiro, direita da defesa do River Plate, era, era, e é, o, o, a zona onde o Atlético pode mais abordar para ter liberdade no ataque, devido à dificuldade de marcação do lateral direito do River Plate. A gente pode perceber que a importância do Hulk de atacar o espaço vazio nessa jogada, ele ataca o espaço vazio, puxa a marcação, ele consegue fazer a parede devido à sua força física, e libera o corredor para qualquer jogador do Atlético que venha nele, né, para receber a bola. Porém, da metade do primeiro tempo até o finalzinho dele, o time do Atlético teve muita dificuldade de marcação, né. O time centralizava essa marcação pelo meio, o Zaratio ficou um pouco mais preso na ponta e o Arana do outro lado, é, pois estavam preocupados na marcação, é, só que o Adilieri, o lateral esquerdo, é, não via, não teve mais dificuldade de, de passar pela marcação do Zaratio, nesse lance, que foi uma defesa muito boa do Everson, ele teve liberdade para vir trazendo essa bola e terminou finalizando de fora da área, que é uma qualidade dele, e o Everson conseguiu tocar na bola, triscar e a bola pegou na trave, foi um lance de perigo do River Plate. Nessa outra jogada, ele chegou com muita facilidade na linha de fundo, e o Atlético vinha sofrendo nessa fase do jogo, pois não conseguia encaixar a marcação nos alas, nos pontas do River Plate, né, e nos seus alterais também. Porém, esse aqui, aos 36, o Vargas fez o que ele tinha que ter feito até o momento desse primeiro tempo. Ele atacou o espaço vazio, ele, como o Hulk puxa a marcação e joga mais fora da área, o outro atacante, já que o Zaratio é um atacante de correria, o outro atacante tem que ser o cara que, é, que ataca esse espaço vazio, e foi isso que o Vargas fez. O Vargas pegou o espaço vazio e atacou, a gente pode ver que o passo do Mariano veio nesse espaço que tá marcado, ele tentou dominar e não conseguiu, e a bola salva pro Zaratio aqui na entrada da área, que ele não finaliza muito bem, a bola vai pra fora, mas foi uma movimentação interessante que a gente viu muitas vezes no segundo tempo. É, a gente já consegue ver aqui, ó, no segundo tempo, o Atlético já com uma aproximação maior, não teve essa aproximação no primeiro tempo. O Hulk jogava muito isolado lá na frente, e não tinha essa aproximação como a gente consegue ver aqui, onde nós temos o Zaratio, a gente tem o Vargas, a gente tem o Nath Fernandes, a gente tem o Arana, o Arana finalizou muito bem de fora da área, ele tem esse poder de finalização nesse lance, é, a bola passou perto da trave, fez um pouco mais de curva pro lado de fora e terminou saindo da direção do gol. É, outra aí é mais um ponto que eu falei do Vargas, o Vargas atacando no espaço vazio. O Vargas atacou esse espaço vazio e recebeu essa bola do Nath, o Nath foi o maestro do meio campo do Atlético Mineiro, foi ele que dominou o meio campo, é, que deu os passos, que criou chance. E como a gente tinha falado, o outro ponto, que era o casco, a gente consegue ver como o Hulk aproveitou a chance. O casco marca muito mal, a gente pode observar por esse ponto aí, ele dá um espaço gigantesco pro Hulk, que é o homem de referência no ataque do Atlético. O Hulk consegue ajeitar de cabeça e o Nath consegue fazer o gol de esquerda. Um gol muito bonito, um gol que abriu o placar pro time do Atlético, que deu a vitória pro time do Atlético. Porém, é, o time do Atlético não conta com o Nath nesse jogo da volta, né, ele terminou sendo expulso, numa entrada que passou talvez um pouco excessiva, uma entrada de interpretação, porque por mais que o pé tenha sido alto, não usou uma força excessiva pra ser expulso, enfim, mas terminou sendo expulso. O Vargas chamou, o juiz terminou expulsando e creio que esse seja o ponto principal pro Kuka conseguir montar um belo time pra jogar a volta na quarta-feira. O jogo do Atlético passa praticamente sempre pelo Nath, o que que não é um erro. Ele é o homem que foi contratado pra isso, pra gerenciar o meu campo. Então, tem que ver como é que o Kuka vai armar esse time. E o Atlético Mineiro já viu que no primeiro jogo ele não pode diminuir a intensidade na marcação, ele tem que subir as suas linhas pra coibir o time do River Plate. Pois se der espaço pro River Plate, é um time qualificado, por mais que dos últimos cinco, quatro anos que o Galhardo tá aí no River Plate. Esse eu considero o time mais fraco dessa geração Galhardo, desses últimos quatro, cinco anos, porém é um time qualificado ainda. Tem peças interessantes e o Atlético precisa ter muita atenção com esse time do River Plate. Tá com a vantagem, ganhou o primeiro jogo de 1x0, porém é uma vantagem mínima. Como nós temos os gols fora de casa com critério de desempate, o Atlético não pode vacilar, não pode diminuir o ritmo e tem que vir buscar a vitória como se tivesse 0x0, na minha opinião. Vamos ver como é que o Kuka entende isso e como é que ele coloca o time dentro do campo. Eu acho que seria isso. Torcedor do Galo, comenta aqui embaixo, os outros torcedores também, comenta aqui embaixo se vocês concordam ou não com essa minha análise. Se inscreve aqui nas nossas redes sociais, ativa o sininho. Vai ter lives praticamente de quase todos os brasileiros que estão na Libertadores e na Sul-Americana. Live pré e pós-jogo, então para não perder nada, se inscreve. Se inscreve nas nossas redes sociais, no Twitter vai ter a análise do jogo. No Instagram e no Facebook vai ter a crônica pós-jogo, no dia posterior ao jogo. Então se inscreve em todos para não perder nenhum conteúdo, beleza? Então, um forte abraço e até a próxima. Valeu! Tchau!